Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura de Murder Mystery aqui no canal, eu sou mesmo o pessoal, só que dessa vez eu meio que acordei assim né, cheio de monstros ao meu redor lá atrás, tem o itch a coisa com balão, tem zumbis e tudo mais. E se você não deixar o like e se inscrever no canal, eles vão te pegar. Então faça isso já e bora pra partida! Ok, vai começar isso aqui né, eu sou inocentinho, será ou não? Ai, eu acho que eu sou. Meu Deus do céu, estou escutando uns barulhos meio estranhos aqui, que medo. Será que é o Jason da Serra Elétrica? O que é isso gente, tem um funk? Meu Deus do céu! A menina ali está só no funk né, que loucura é essa? Que loucura meu Deus. Meu Deus do céu, mas beleza né, faz parte, a gente tem que ver mais coisa dessas. Ai, eu sei quem é o assassino. Ai meu Deus do céu, eu sei quem é ele. Ai, Jesus amado, sai pra lá, horroroso! Gente! Ai, 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 começou a partidinha nova, e adivinhe só quem eu sou, o Murder vai ser um prazer me vingar de todos. Eu estou tão feliz, mas tão feliz! Hahaha! 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 A noite é o meu fiel! Hahaha! Gente, aqui tem uma pessoa morta, não sei quem foi. Toma! 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 Seus galopeiros loucos! Hum, a arma tá ali. Sai! Sai pra lá, Fidorenta. Vem cá, Fidorenta, vem! Vem! Que tu é muito catinheta, só pra deixar claro, tá? Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau, quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau, eu não tenho medo dele, você é minha amiguinha, eu vou te matar agora. Venha cá, garotinha. De nadinha, meu amor, eu vou pegar vocês todos. Hahaha! Cadê vocês, amores? Isso, eu acho que pegaram a arma, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, não pegaram, pela glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Tá, mas cadê? Cadê a pessoa? Ai, eu acho que ela tá escondida. Mas que bandida. Gente, isso aí é uma vergonha. Eu acho muito feio quem fica se escondendo. Tá, pra ser bem sincero. Eu acho que deveria ser, na verdade, proibido se esconder. Tá? Oi? Ai, eu achei que ele tava morto! Quê? Ele não tava, gente? Pois eu jurava que sim. Hahaha! Ai, venci. Obrigado. A todos os envolvidos. Nossa, eu cheguei perto desse menino. Eu achei que ele tava realmente morto, mas ele não tava. Ai, ele saiu. Eu fiquei... Caramba! Estou lascado. Hahaha! Ai, ai, ganhei. Brigadinho. Mua! 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 Um dia da caça, outro do caçador, né? Hahaha! Agora eu sou inocentinho. Ai, meu Deus. Eu vou ficar prestando atenção em tudo. E com certeza eu vou descobrir quem é o assassino. Ó, o problema é que eu descubro sempre, né? Mas eu descubro e morro. Hahaha! Ai, não tem muito o que fazer. Hum? Eu acho que eu escutei um barulho um pouco estranho, sabe? Eu tô achando que tem algum carniceiro por aqui. Escutei de novo. Ai, meu Jesus amado. Ai, meu Senhor amado, sai pra lá a assombração. Ai, meu Deus! Tá ali! Ah! Ai, certeza que é ele. Ai, certeza que é ele. Ai, certeza que é ele. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Cristo Deus. O que que eu faço? Que eu tô nervoso. Eu não consigo nem falar. Moça, pelo amor de Deus, tu atira no cara, é? Faça algo pela humanidade. A humanidade precisa de você. Como é que eu vou pegar arma? Tem arma aqui no chão ou não? Tá. Eu vou dar uma olhada. porque eu sou afrontoso. Ai, meu Deus! Socorro, Brasil! Ai, gente. Ai, menina, atira nele! Ai, que menina burra. Sai, menino, vai. Fui. Tem que ter uma arma aqui. Tem que ter uma arma aqui. Tem que ter uma arma aqui. Pelo amor de Deus. Precisa ter uma arma. Precisa ter uma arma em algum lugar desse lugar. Ai, eu não achei nada até agora. Cara, não é possível. Eu tô perplexo mesmo. Perplexo. Ai. 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 Jesus. É muito triste quando você tem, tipo, tudo na mão, né? E não sabe o que fazer. Porque, até agora, eu não achei a arma. Ai. Ai, menino. Menino, atira no menino. Ai, meu Deus. Menina, faz alguma coisa pela gente, menina. Faz algo por nós, garota. Ai, garota. Faz algo por nós. Pensa na nossa família. No que a gente pode ter juntos, construir juntos. Uma família linda. Olha, a gente vai ser tão feliz. Mas tão feliz que você não faz ideia. Ai. Oi. Que bom que eu te encontrei de novo. Ai, Vitória. Graças a Deus. Ai, gente. Eu já tava com muito medo, não é assim que eu ia morrer? Ai, obrigado, meu Jesus, pela benção que me concedeste. Ai, já tava todo tremido. Ai, que nervoso que eu tava. Bom, começou a nossa última partida. Ai, gente. Então vamos esmagar o like. Se inscrever no canal se vocês querem mais murder. Porque eu gosto bastante. Mas assim, eu fico tão nervoso, mas tão nervoso que vocês não fazem ideia. Sério, eu fico muito nervoso, mas bem, bem mesmo, tá? Ah, eu sou o xerife, agora que eu vi. Tá, cadê esse murder? Ixi, garota, sai pra lá. Sai pra lá, garota. Eu tô vendo ele matar todo mundo. Ah, é ela. Vem cá, garota. Toma essa. Que eu sou o xerife mais valente de todos. Podem me chamar de Merci Blecu. Merci beaucoup. Ai, eu sou muito bom. Sério mesmo, vai falar a verdade. Foi até rápido demais essa partida. Eu sou obrigada a ficar pra outra agora, né? Porque assim, eu achei bem tranquila. Aê, agora sim, a última. Ai, ai, porque a outra eu arranjei tão, 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 mas que vocês não fazem ideia. Que sala super secreta é essa? Adorei. Tem um monte de gente assim empanada. Ah, aquele é o murder, certeza. O que tá com foguinho. Eu sabia. Olha ali, tá queimando todas as pessoas. Ai, mas que covarde que ele é. Eu, sinceramente, achei uma covardia. Ai, tá todo mundo morrendo. Tô vendo vários corpos espalhados por aqui. E mal posso fazer nada. Eu só não quero ser frito. Ah, menina, vai pra lá. Sai, menina, vai pra lá. Ui, ela é muito rápida. Ah, não. Mas eu sabia desde o início que era ela. Eu tinha sentido e pressentido. Porque assim, meu coração começa a sentir, né? Mas pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like. Também se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Que é pra vocês não perderem nenhum vídeo. E me sigam nas minhas redes sociais. Principalmente o Instagram, que está aqui embaixo. E a Thumburgames, tá bom? Um super beijo. E tchau, tchau. Deixa seu like e se inscreva no canal. Deixa seu like e se inscreva no canal. Uau. E aí Obrigado.